Ainda te alcanço, ainda te quero E nunca me canso de te esperar No céu de janeiro, a luz do cruzeiro lá Os dias avançam, ainda te espero Meu amor sincero pra te entregar No céu fevereiro, no peito um braseiro está Quem mandou por te encontrar Por tanto querer, desde o que resta de mim Mas qual o que é, desejo teus beijos por fim Para, vem a noite e me leva ao defaneio Ou será, é real, mas não creio, receio E vou nesse passo, nas águas de março No tempo e no espaço, a me torturar Abril, maio, junho, te vejo, suponho, vem Mas é só um sonho, o fim da estiagem Em julho, miragem no teu lugar Agosto, setembro, no céu de dezembro Nem lembro, tu te vou já O que é, desejo te ver, desejo te ver O que é, desejo te ver Obrigado.